Durante um bom tempo da minha vida eu tentei achar culpados para o que eu vivia, até que um dia eu me deparei com a dura realidade de que o maior culpado de tudo que eu vivia era eu. Suas decisões te levarão para algum lugar. A pergunta é, será que eu vou gostar de estar lá?